Oi, eu sou o Lauro, um repúgio sobre essa comemoração do Bolsonaro, né? É um absurdo a gente estar... Quando ele vinha com as discussões dele do discurso do ódio, já estava escrito, já escreveu no sujeito aí esse discurso do ódio. Então, quando ele falava e tinha esse discurso, as pessoas compravam essa ideia, né? E a gente falava do perigo desse discurso de ódio, que por muitas pessoas era visto como uma brincadeira e como uma inocência, mas quem tem um pouco mais de estudo sabe o que tem por trás dessa palavra, o que tem por trás desse discurso. Então, essa é a minha nota de repúgio contra essa comemoração absurda ao sofrimento de várias pessoas, né? E querendo trazer de volta tudo isso é realmente uma falta de ética, né?